Olá! Eu prometi essa semana fazer algumas abordagens diferentes aqui no canal. Pois bem, hoje a dica é sobre livros. Embora o canal tenha a proposta de falar de educação, a gente vai também falar de livros, porque livros também é uma coisa muito importante dentro da educação. E a gente não vai falar só de livros didáticos ou livros a respeito de educação. E para começar eu queria justamente falar de dois livros do mesmo autor, que é o historiador israelense Yuval Noah Harari. Esse historiador tem feito muito sucesso, ele tem se tornado um best-seller em função dos livros que ele tem publicado nos últimos anos. E eu vou falar de dois na ordem que eu li e não na ordem que ele escreveu, porque eu li primeiro o último livro que ele lançou, que é 21 lições para o século XXI. Ele faz uma breve análise de como nós chegamos aqui, qual o momento do século XXI, e como historiador ele faz projeções para o futuro próximo aqui desse século. E aí, para fazer essa análise, ele faz uma pequena retomada do século XX, e ele coloca o seguinte, que no século XX, três modelos econômicos, três modelos de governo, lideraram o mundo. Não que isso tenha sido só esses três, mas foram os três mais importantes, que é o comunismo, o liberalismo e o nazismo. De uma certa maneira, durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo e o liberalismo se uniram para derrotar o nazismo, e depois começou um período, uma disputa entre o comunismo e o liberalismo. Essa disputa durou 40 anos, até que o modelo comunista se esgotou, no final do século XX, de uma certa maneira, e o liberalismo acabou ficando sozinho e acabou sendo o vencedor, vamos dizer assim, dessa disputa hegemônica entre os modelos. Só que, neste começo do século XXI, esse modelo liberal não está conseguindo dar resposta para muitos problemas da humanidade. O primeiro deles, e possivelmente o mais importante, é a pobreza, a fome e a excessiva concentração de renda. Essa concentração de renda, em termos globais, ela tem crescido muito nos últimos 40 anos, que é exatamente esse período que o modelo liberal tem reinado, vitorioso e sozinho, como ele mesmo coloca. E aí essa concentração de renda tem crescido nesse tempo. Outra questão é o esgotamento dos recursos do planeta. Então, cada vez mais, o planeta não consegue repor os recursos que o homem consome. A gente já tem um déficit de recursos que, entre outras coisas, está causando o aquecimento global, que é um problema que tende a se tornar muito sério nos próximos 30, 40 anos. E, além disso, tem a questão da tecnologia, porque a tecnologia está atingindo um determinado ponto de tornar obsoleto o trabalho humano. Vamos pegar, como exemplo, os motoristas. Com a criação e a expansão dos carros autônomos, os motoristas vão ficar inúteis. Então, vocês imaginem, taxistas, motoristas de ônibus, motoristas de Uber, eles vão ficar obsoletos. O que a gente vai fazer com todas essas pessoas que não vão ter trabalho? Não só nessa área, mas a robotização, de uma maneira geral, vai trazer muitos empregos. E como que a gente vai tratar isso? Esse é o primeiro problema da tecnologia. Um outro problema da tecnologia e da inteligência artificial, e ele coloca isso de uma maneira muito interessante, de como a inteligência artificial pode dominar o pensamento das pessoas. Acho que todo mundo já viu aquela piada do rapaz que liga para a pizzaria e a pizzaria foi comprada pelo Google. E aí eles falam, não, a última vez que você comprou, as três últimas vezes que você comprou a mesma pizza, você vai querer essa pizza? Mas a gente não aconselha, porque o seu exame de sangue deu que você está com colesterol alto na melhor maneira na calabresa. Então, a tecnologia, ela tanto pode ser usada para ajudar o homem, mas também ela pode ser usada para dominar o pensamento e a decisão das pessoas. Ele faz uma análise muito interessante desse aspecto, de como a inteligência artificial pode ser usada por um pequeno grupo para dominar o pensamento das pessoas. E todas essas questões, naturalmente, ele, como historiador, coloca em aberto. Isso não tem uma resposta pronta e feita. Nós vamos ter que construir nesses três aspectos. O aspecto da pobreza, o aspecto dos recursos ambientais e o aspecto da tecnologia. Isso são as questões que a gente vai ter que responder de maneira urgente. Na questão da pobreza, ele coloca uma questão que... Vale lembrar que ele escreveu esse livro em 2018, portanto, antes dessa crise da pandemia. E essa crise da pandemia acelerou e demonstrou, escancarou, esse problema da pobreza, da concentração de renda, e o que a gente vai fazer com essas pessoas que não vão ter trabalho. Então, ele faz a discussão disso. Ele faz também a discussão do aquecimento global, da queimada de florestas e dos recursos naturais sendo cada vez mais consumidos numa velocidade cada vez maior, numa velocidade que a Terra não tem como responder. E o problema da tecnologia também acontecendo, tornando obsoleto e irrelevante o trabalho humano, e aí a vida humana passa a ser uma coisa tratada de maneira secundária, porque o trabalho não vai existir mais. Então, essas grandes questões que ele coloca, tanto em termos da pobreza e concentração de renda, recursos naturais e tecnologia, são as respostas que a gente vai ter que dar nesse futuro próximo, nesse século XXI. E ele coloca alguns caminhos, mas essa discussão tem que ser uma discussão global. Por quê? Porque esses problemas hoje são globais, eles não são problemas restritos a um país ou a um grupo de países. Eles são um problema global que vão exigir uma resposta global. Uma outra coisa que ele analisa é que na esteira desse vazio, dessa falta de respostas a problemas essenciais da humanidade que o modelo liberal não consegue dar, vem um outro modelo que está despontando no mundo todo, que é o modelo nacionalista. Esse modelo nacionalista, a gente viu, por exemplo, no Brexit, a Inglaterra se isolando voluntariamente do continente europeu, de uma construção, de uma integração econômica que vem sendo feita há 40 anos e simplesmente os ingleses resolveram se afastar dessa integração para fechar o país. A mesma coisa nas eleições americanas, um dos discursos do Donald Trump era America First, ou seja, a América em primeiro lugar e o resto do mundo que fique para trás. E vamos construir muros para não deixar os mexicanos entrar, como se os problemas dos Estados Unidos viessem do México. E isso aconteceu também aqui no Brasil. O lema Brasil acima de tudo também tem a ver com todo esse processo que está acontecendo no mundo, de reforço de nacionalismos até a recuperação de muitas coisas que eram ligadas ao fascismo e ao nazismo. Muitas práticas ligadas ao fascismo e ao nazismo. De um lado, a questão da identidade nacional que está se perdendo por causa do processo de globalização. E do outro lado, os problemas que são globais e que exigem respostas globais. Não adianta um país ou outro tentar resolver esses problemas porque simplesmente não vai conseguir. Então, ele deixa em aberto essas questões. Ele coloca essas questões e coloca algumas posições para que a gente reflita, para que a gente pense e para que a gente estude esses modelos para ver aonde que a gente consegue encontrar as respostas adequadas para esses próximos anos. Uma coisa interessante é que no último capítulo do livro ele aborda o tema da meditação. Ele coloca a meditação como uma forma de cultivar o ato da observação e da gente procurar se afastar dos problemas, se afastar dos vínculos, das paixões, das identidades, para a gente conseguir, como uma forma da gente conseguir buscar uma resposta para todos esses problemas. Pessoal, a intenção aqui não é de forma alguma contar o livro inteiro. Muito pelo contrário. Eu quero contar as coisas legais que o livro traz e as reflexões muito interessantes que ele traz para que vocês se sintam estimulados a ler. Então, aqui não tem nenhum spoiler do livro, embora eu tenha comentado o livro de uma maneira genérica. O segundo livro que eu gostaria de comentar aqui é o livro Sapiens, Uma Pequena História da Humanidade. Então, ele recupera a história do Homo Sapiens e como que o Homo Sapiens que conviveu com outras espécies de hominídeos e ele coloca como que as mudanças cerebrais no Homo Sapiens fizeram com que a espécie Homo Sapiens prevalecesse sobre as outras espécies ou próximas do humano. Coloca a questão de que o córtex cerebral humano do Homo Sapiens especificamente criou a incrível capacidade de abstração e de contar histórias. E nessa capacidade de contar histórias trouxe para o homem primeiro uma vantagem de planejamento. Uma abstração para poder planejar, para poder planejar uma caçada aos animais, para poder planejar uma briga com uma outra tribo de outra espécie de hominídeos. Então, essa vantagem competitiva fez com que o ser humano, o Homo Sapiens, acabasse prevalecendo. Além disso, a capacidade de observação do ser humano perceber que jogando uma semente de uma determinada fruta ali, depois de um tempo um pé daquela fruta vai nascer. Então, ele passou a perceber que ele podia cultivar algumas coisas e foi aí que nasceu a primeira grande revolução humana que foi a revolução agrícola. O ser humano deixou de ser nômade para buscar a comida e passou a cultivar a própria comida. Além disso, ele trouxe uma outra vantagem competitiva que é a comunicação. E essa comunicação conseguiu fazer com que o ser humano pudesse criar grupos maiores do que os outros porque a comunicação é mais efetiva, é mais ampla. Então, enquanto os outros hominídeos conseguiam se agrupar no máximo em 50 indivíduos, o ser humano conseguia agrupar um número muito maior pela sua capacidade de comunicação e de criar identidades dentro do grupo. Então, todos esses fatores trouxeram uma vantagem competitiva e o ser humano passou a cultivar a agricultura, passou a cultivar a construção, começou a construir templos, casas, cidades e cada vez maiores. Essa capacidade de abstração do ser humano conseguiu que ele começasse a criarem impérios. Então, o que é um império? Um império não é nada, é só uma construção humana de dizer, olha, todas essas cidades aqui pertencem a esse império aqui que obedece a esse rei. Isso não é natural, isso é uma coisa criada pelo ser humano. Assim como a plantação de espécies que eram mais adequadas e afastando outras espécies que não serviam muito bem para a alimentação, não só espécies vegetais, mas também animais, o ser humano foi começando a tomar corpo, a organizar o planeta e a mudar a face do planeta até chegar a criar grandes impérios e grandes países, grandes cidades. Então, ele faz uma descrição da evolução da humanidade que é muito interessante e que não se atém aos fatos, assim, ah, dois mil anos atrás vão ser isso, aquilo, mas sim como que o ser humano foi ajustando a natureza, ajustando o planeta às suas necessidades. Então, o ser humano desde que ele começou até a cultivar a agricultura e a cultivar animais, ele tem mudado a face do planeta até chegar aos dias de hoje, como eu falei no outro vídeo, vai desencadear num problema de escassez de recursos, de consumo de recursos naturais e tudo mais. Então, de novo, não estou dando spoiler do livro, estou contando o quanto o livro é interessante de ser lido e de ser estudado, de ser refletido a esse respeito. Nesse livro também é abordada a questão da educação, como que surgiu esse processo educacional, por que que o ser humano começou a organizar escola, universidade, tudo isso é uma reflexão muito interessante, muito importante, tudo isso é para estimular que vocês leiam esses livros aí, ok? Vale dizer que eu não estou ganhando nada, nenhuma comissão dele pela venda dos livros e sim, porque eu achei esses livros muito interessantes e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Essas dicas são para vocês pensarem e se vocês se sentirem estimulados por esse vídeo a ler esses livros, eu vou ficar muito contente, então eu espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, leiam os livros e coloquem, quem já leu, comente aqui no canal e quem for ler, depois que ler, pode deixar comentário aqui para a gente poder estabelecer um diálogo sobre essa reflexão tão necessária, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. O conteúdo deste vídeo foi apresentado de forma genérica e simplificada. Indicações bibliográficas podem ser encontradas na descrição do vídeo.